O volume de chuvas durante a primavera deste ano ultrapassou a média. De setembro até hoje, já choveu 514 milímetros. Isso é, são 200 milímetros acima do esperado para essa época do ano. E esse aumento de umidade causa otimismo para alguns produtores rurais e preocupação para outros. Estamos na propriedade de Seu Orides Polo, no interior de Passfundo, próxima à comunidade do Capinzal. O agricultor cultiva no verão a soja e não planta mais milho. A razão é que ele não tem mais gado de leite. Agora, foca na soja e no inverno se preocupa em cultivar aveia e azevem para a cobertura do solo. Nessa época aqui não prejudica muita coisa, mas a planta de inverno em si, né? Mas chovendo bem na primavera, a tendência é que o verão seja um pouco bom também, né? E de momento, agora, se agora em diante alinhar, assim, chover normal está tranquilo, porque agora estamos começando a... Agora a janela da soja é muito grande, tem muito tempo para plantar ainda, né? Aqui onde ele vive são apenas 12 hectares, mas ele tem terra arrendada e cultiva ao todo 35 hectares de soja. Esta primavera tem chovido bem acima da média. Os meses de setembro e outubro deste ano já registraram 200 milímetros acima do esperado. Porque tu pega, assim, um período muito chuvoso, né? Principalmente para a doença da ferrugem, da soja, né? Que ela se adapta muito bem com os períodos chuvosos, com o clima, temperatura um pouco mais alta, né? Então a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Para fazer essa prevenção de aplicações contra essa doença, porque ela é extremamente agressiva quando não tratada e ela repercute negativamente em termos de produtividade. De acordo com o prognóstico do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, no final da primavera e início do verão, ali pelo fim do mês de novembro, vamos ter novamente o fenômeno do El Ninho. Isso quer dizer que teremos chuva acima da média para estação, o que na cultura da soja tem resultado em ótimas safras. De 2013 para cá, o Estado tem recebido o El Ninho e a agricultura colheu safras muito boas, acima do projetado. Se eu tiver uma sistemática de comparecer à lavoura, observar o desenvolvimento, observar alguma sintomatologia, alguma normalidade que a planta está apresentando, a gente pode fazer a correção disso, né? Agora aquele produtor que vem, faz o plantio e ele deixa a lavoura ao bel prazer, certamente vai ter algumas dificuldades. O senhor espera plantar quando a soja? Se para a soja a chuva vai trazer otimismo e expectativa de uma ótima safra, o excesso de chuva, especialmente nesta primavera, tem preocupado quem cultiva hortaliças. Aqui na comunidade de São José, o Edgar planta seis variedades de alface, tem bastante verdura nesta área de quatro hectares. A estrutura conta com irrigação coletada de um reservatório próprio de água, além de estufas para proteger do tempo. Mas mesmo assim, hortaliças são culturas rápidas e bastante vulneráveis. Causa bastante perda, né? Embora alguns produtos guentem, né? Tipo um broco, uma couve-flor, um repolho, mas quando tu pegar as folhosas, aí a perda é bastante grande. E tu perde a adubação, tu perde a mão de obra, vem o pessoal, passa, nós aqui tem que ser tudo na enxada, né? Não existe veneno, né? Para limpar, então, tu carpiu, choveu em cima, já pega tudo de novo. Para lavar as hortaliças e prepará-las para o comércio, Edgar usa água de poço artesiano. Cuida de toda essa estrutura com a ajuda da esposa, dos filhos e de um auxiliar. Edgar, os 30 anos de experiência no ramo, ensinou muito ao Edgar. As alfaces, 60, 70, 80 dias, até que sai uma e entra a outra. Tu entra na linha de crucíferas ali, que é brócolis, couve-flores, a linha aí são 120 dias. Então, a adubação, cada vez eu tenho que adubar, né? A verdura, ela gosta de sol. Chuva é bom, uma vez por semana, dá uma chuvinha, mas mesmo em época de seca, não sei o que seja, seca violenta. A verdura, ela vem porque ela quer, tu molhando e o sol lá em cima, né? É o que ela deseja. A Imaterpas Fundo realiza um trabalho de extensão rural com os produtores, já há bastante tempo. É uma atividade que auxilia o homem do campo, mas também qualifica quem está para entrar no mercado de trabalho. A Fabriele é um exemplo. Ela se forma no fim do ano em agronomia pela UPF. Faz estágio na Imater, já pensando em seguir por esse caminho depois de formada. Agora, trabalhando nesse meio da extensão rural, eu pretendo seguir, que é uma área que eu me identifiquei muito, trabalhar com os pequenos produtores. E é uma área que, além de tu entrar com a tua assistência, tu entra levando ao produtor um pouquinho das novas tecnologias que vêm ao decorrer do tempo entrando em vigor, né? Esta primavera, início de verão, já causa preocupação para alguns e otimismo para outros. O certo é que teremos chuva acima da média de agora até o início de março.